Empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, ministro da cidadania, por meio das suas redes sociais, fez um novo pronunciamento de forma indireta, falando do empréstimo consignado, o motivo pelo qual ainda não foi liberado. É, meu amigo e minha amiga, e nós vamos ver isso nos mínimos detalhes, como também vamos verificar o Diário Oficial da União, o que foi publicado, o que não foi publicado, e se de fato o ministro da cidadania, Ronaldo Bento, ainda vai participar de alguma reunião no dia de hoje. Vamos conferir isso agora neste vídeo. Por isso que eu já peço a vocês, assistam o vídeo até o final. E se você ainda não faz parte da nossa família, já curte, e se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações, porque aqui no canal do Jefinho nós pegamos todas as informações e explicamos da melhor maneira para todos vocês, claro, de uma maneira segura, de uma maneira verdadeira e de uma maneira bem clara, onde todos vocês irão compreender. E também, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo. Vão lá, vocês serão muito, mas muito bem-vindos. Está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Entendido aí? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Novela mexicana que não tem mais fim em empréstimo consignado do Auxílio Brasil, onde quem está proporcionando esta novela, é claro e óbvio, o próprio ministro da cidadania, Ronaldo Lento, ô, Ronaldo Bento. Isso mesmo. E ele sabe muito bem que, por conta da demora dessa liberação do empréstimo consignado, o presidente Bolsonaro está perdendo muitos, mas muitos votos. Então, ele tem que abrir o olho e fazer essa liberação o mais rápido possível. Pois bem, vejam só. Muito está se falando aí que esse empréstimo vai ser liberado só no próximo mês. Só que essa informação não é uma informação oficial. É uma informação publicada pelo jornal O Globo e também pelo jornal UOL, não é? O ministro Ronaldo Bento, ele tinha prometido que faria a liberação dessas normas complementares na primeira quinzena de setembro. Não cumpriu com a promessa e agora há uma expectativa para que seja liberado essas normas complementares ainda neste mês de setembro e os bancos passem aí uma semana ou duas semanas analisando se vão operacionalizar esse empréstimo ou não. E por este motivo, o jornal O Globo publicou aquela matéria dizendo que o empréstimo consignado só iria ser liberado ali na metade do segundo turno das eleições, caso tenhamos um segundo turno, não é? Mas vejam só. Essa matéria da Globo, ela diz o seguinte, que o dinheiro estará no seu bolso, não que haverá ali a liberação. A liberação das normas complementares pode sair a qualquer momento e nós estamos aqui fazendo esse acompanhamento. Entendido aí? Agora vejam só. O ministro Ronaldo Bento, por meio das suas redes sociais, publicou lá, falando, claro, de forma indireta, sobre o empréstimo consignado e o motivo pelo qual ainda não foi liberado. Então, vejam só essas publicações aí ao lado. Como vocês podem ver logo acima, de fato, a rede social do ministro da cidadania, Ronaldo Bento. E ele diz o seguinte, nosso objetivo continua sendo assegurar a população em situação de vulnerabilidade social à democratização do acesso formal ao crédito, em condições justas de taxas de juros. Ou seja, o Ministério da Cidadania quer que todos os beneficiários do Auxílio Brasil possam, de forma democrática, como outros beneficiários, como aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC, fazem o empréstimo consignado, que vocês também façam esse empréstimo consignado. E continua. Que ajudem na superação da pobreza e no enfrentamento ao problema de endividamento das famílias. E continua aí neste outro slide. Com foco nisso, estamos em constantes tratativas com todos os órgãos e instituições envolvidas neste processo. Ou seja, em todos os dias o Ministério da Cidadania está tendo reuniões com todos os órgãos, Dataprev, INSS também, para ver como que funciona o modelo, e também com as instituições financeiras, como diz aí, para garantir mais esse direito à população de baixa renda do nosso país. Sem que isso comprometa a sua renda básica, que vem sendo assegurada a mais de 20 milhões de famílias brasileiras pelo governo federal, por meio do Auxílio Brasil. Então, essa foi a publicação de forma indireta que o Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, publicou nas suas redes sociais. O que ele quer dizer com isso? Que o empréstimo consignado, ele vai sim ser liberado. Porém, o governo federal está em várias reuniões para tratar, claro, com os órgãos Dataprev, INSS, Ministério da Cidadania, e também com as instituições financeiras para tratar exclusivamente a questão dos juros. O maior erro do governo federal, em especial do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, foi ter dito o seguinte, que os juros e as taxas ficariam a critério dos bancos. E por este motivo, houve e está tendo essa grande confusão. Alguns bancos fizeram pré-cadastros com os juros altíssimos, e vendo toda a polêmica que deu isso, o próprio ministro da Cidadania pediu arrego ao Banco Central para que o Banco Central colocasse ali um teto de juros. E eu acredito que o Banco Central deve ter dito, olha, ministro da Cidadania, conversa aí com as instituições financeiras. Se eles quiserem, beleza. Algumas instituições financeiras já suspenderam novos cadastros, já cancelaram alguns outros cadastros, e já informaram que só vão fazer uma nova liberação ou um novo tipo de cadastramento quando o Ministério da Cidadania publicar as normas complementares. Pois é, aí você deve estar se perguntando, Mas, Jefferson, e aquela reunião que o tal canal X, o tal canal Y, o canal de Beltrano, o canal de Cicrano, tinha dito que o Ministério da Cidadania iria fazer uma reunião e iria liberar essas normas complementares. O que foi que eu disse para vocês? Pessoal, esses canais só querem visualização, só querem falar lorota para ganhar like, visualização e enganar vocês. Porém, aqui no canal do Jefim, nós estamos prontos para sempre trazer as melhores informações para vocês de uma maneira verdadeira, e, claro, desmentir todos esses canais que falam abobrinhas para vocês, que mentem para vocês. E, se depender de nós aqui do canal do Jefim, sempre vamos falar a verdade para deixar você, que é uma das pessoas mais necessitadas do nosso Brasil, informadas da verdade. Entendido aí? Agora, vejam só, disseram que iria ter essa reunião. Até hoje, essa reunião não aconteceu, não é? Como eu havia dito para vocês, nós entramos em contato com servidores do Ministério da Cidadania e eles nos passaram o seguinte. Jefferson, todos os dias nós temos reuniões aqui. Todos os dias. Todos os dias nós temos duas, três, quatro, cinco reuniões. Porém, até o presente momento, está tendo reuniões internas para tratar desses juros do Auxílio Brasil. Mas, até o presente momento, não tem nada definido. Entendido aí? Agora, nós acabamos de olhar no Diário Oficial da União. Olhem aí para vocês verem. Dia 22, na setinha aqui, Ministério da Cidadania, e nesse quadrado vermelho foram as reuniões que foram publicadas no Diário Oficial da União. Duas portarias e uma resolução. Nenhuma dessas publicações tem a ver com o empréstimo do Auxílio Brasil. Beleza? Sendo bem claro aqui para vocês. Aí, você deve estar se perguntando também, Jefferson, onde que está o Ministro da Cidadania? Por que ele não faz essa reunião? Por que ele não conversa com os bancos? Mas, pessoal, o Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, ele não quer nem saber. A realidade é essa. E ele está... Desculpa aí. É um ditado que nós usávamos lá no quartel, no Exército Brasileiro, quando as pessoas não queriam nada com nada. De fato, o Ministro está cagando para a população. Estou sendo bem direto aqui com vocês. E sabe onde é que ele está agora? Neste presente momento? Olha aí. Há 29 minutos que ele postou essa imagem aí. está dando entrevista lá na Band News. É... Na Band News. Por que? O Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, ele não vem a público e fala, pessoal, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e isso, e aquilo outro. Nós só vamos fazer essa liberação depois que nós resolvemos isso. E a data para que nós possamos fazer essa liberação é no máximo um dia X. Pronto. Acabou. É isso que a população quer saber. Mas não. O Ministro fica dizendo, ah, que vai ser na primeira quinzena. Chega a primeira quinzena, nada acontece. Ah, que vai ser no final de setembro. Chega o final de setembro e nada acontece. Ah, que vai ser liberado lá em outubro e nada acontece. E aí? Por que ele não dá uma justificativa plausível para que possa acabar com essa ansiedade da população brasileira? Não é isso? Eu acredito que você também pensa da mesma forma que eu. E até o presente momento, nós não temos nada. Infelizmente nada. Ele é aquele ministro que fica publicando coisas nas suas redes sociais e quando é, na hora de falar ou até mesmo quando é questionado, dá aquela resposta genérica que ele sempre dá em todos os locais que vai. E nós estamos aqui, mandando e-mails, cobrando em suas redes sociais, falando com autoridades, com alguns parlamentares, para tentar obter alguma informação segura para todos vocês. E eu já te aconselho aqui o seguinte, se você pretende sempre se manter informados e nunca cair em fake news, acompanhe sempre o nosso canal e compartilhe as nossas informações com outras pessoas para que elas saibam da real situação. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, se ainda não faz parte, já curte, se inscreve em nosso canal e ative o sininho de notificações. E outra, nós estamos com outro canal, o canal Caminho da Esperança. Se você pretende também fazer parte da nossa família lá neste outro canal, Encontro de Esperança, já vai aqui na descrição deste vídeo, vai também no primeiro comentário fixado neste vídeo e vem fazer parte da nossa família também. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!